A Escola Naval foi o primeiro local a receber a visita da imagem peregrina de São Sebastião durante a tradicional trezena. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, fez uma oração e abençoou a todos. É uma esperança de tempos melhores, de segurança, de pensar no Brasil, de amor pelo país. E acho que essa é a nossa esperança, cada vez mais, de contagiar ao nosso redor na esperança de tempos melhores. Dom Orani recebeu ainda o espadim do aspirante, como uma homenagem pela sua passagem na Escola Naval. Temos um elo muito forte que une a Marinha com a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Além dos laços históricos que temos com a nossa Arquidiocese, diversas ações são desenvolvidas. Dom Orani é um grande incentivador das atividades de cunho social e assistência social que a Marinha faz, como o programa Força no Esporte, que atende a menores carentes, a atividades paroquiais, congregacionais, os diversos encontros religiosos que são feitos no âmbito da Força. Nós temos sempre o prestimoso apoio da Arquidiocese do Rio. O aspirante Rodrigo Regal conta que tem uma devoção especial a São Sebastião, que veio do pai Marcos. Meu pai sempre foi devoto a São Sebastião e já tem uns 20 anos que todo dia 20 ele tem que ir para uma missa. A gente, ano passado, foi até na catedral e antes da gente nascer ele fez uma promessa para São Sebastião. Ele falou, a partir de agora eu vou seguir uma vida na igreja, vou seguir uma vida devoto. Eu fiz a promessa de todo dia 20 ir para uma missa São Sebastião. E foi aí que ele começou a construir a família com minha mãe, que está até hoje. Teve eu e mais dois irmãos. E a gente sempre viveu essa vida a partir dessa promessa que meu pai teve com São Sebastião. Por isso que é muito bonito a gente estar aqui. Eu sempre lembro do meu pai. Até o dia 19 de janeiro, a imagem peregrina de São Sebastião vai percorrer paróquias pelos nove vicariatos da Arquidiocese do Rio. E no dia 20 acontece a grande celebração pelo Dia do Santo, que começa às 10 horas da manhã na Igreja dos Capuchinhos, com missa presidida pelo cardeal Orani João Tempesta. Nós vamos em todos os vicariatos, mas não em todas as capelas. As capelas que irão numa missa geral de cada vicariato, recordando assim essa nossa visita a todos para evitar aglomerações, evitar a pessoa se ilumina demais. E temos, no entanto, uma presença em todos os cantos da Arquidiocese. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.